Deus me trouxe aqui pra te dizer que grande será a mudança que Ele vai fazer na tua vida que Ele vai fazer na tua história e por você, aleluia, glória a Deus porque você tem precisado que Deus entra na tua vida, na tua história restituindo, restaurando e fazendo tudo novo na tua vida e tudo novo na tua história isso eu mando dizer, filha, filho, os planos de Deus são bem maiores e melhores para você e tu vai viver os planos de Deus para a tua vida tu vai viver os sonhos de Deus, os projetos, aquilo que o Senhor determinou, arquitetou e projetou para te entregar Ele vai fazer a obra linda, aleluia, sair do papel e se concretizar na tua vida, na tua história porque o Senhor me trouxe aqui pra dizer, filha, filha, eu tô contemplando, aleluia, glória a Deus, a tua caminhada tô contemplando, aleluia, o que você tem enfrentado, o que você tem passado, o que você tem ouvido aleluia, as dificuldades que você tem enfrentado, você tem até tentado, você tem até buscado você tem até batido na porta, mas aleluia, parece que a porta nunca se abre e você tem saído triste, angustiado, angustiado, mas o Senhor manda dizer, eu estou no controle do tempo Deus está no controle da tua vida, de tudo, e Ele manda dizer, eu chego hoje pra resolver chego hoje pra te dar a vitória, chego hoje pra fazer o milagre acontecer e a reviravolta vai ser em teu favor, pra mudar a tua história, pra te dar a vitória Deus vai enxugar essas lágrimas, que muito você tem chorado parece que não tem nem mais lágrimas, que nem vai sair mais nada porque tu já sofreu tanto, já chorou tanto, que você tem falado Deus tem de misericórdia de mim, não estou suportando esse fardo pesado, Pai aleluia, Deus, não sei pra quem que é essa palavra, mas Deus está falando com alguém aqui, você tem falado desse jeito com Deus, e Deus manda te dizer eu estou ouvindo, filho, estou ouvindo a tua voz, o teu clamor e eu vou te tirar desse vale, vou te arrancar desse deserto vou te tirar desse lugar de humilhação, de zombaria, de vergonha e o teu Deus te colocará por cima a roda gigante vai girar, aleluia, vai rodar e Deus te colocará por cima, aleluia, aqueles que te humilhou, aqueles que te perseguiu Deus vai tratar com eles, Deus vai marcar um encontro com o teu perseguidor e eles vão ter que ver Deus te levantando e te honrando sim essa palavra é pra você, tu não está mais suportando está falando, Deus precisa de uma benção, de uma porta, de um milagre e o Senhor vai abrir grandes portas pra tua vida bem maiores e melhores daquilo que você um dia sonhou e imaginou porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa ela não volta vazia, ela não é em vão, aleluia a palavra do Senhor, ela é viva, poderosa, ela transforma se creres verais a glória de Deus ora, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus o Senhor manda dizer, aleluia, descansa na fidelidade daquele que te prometeu confia no agir de Deus, aleluia, silêncio de Deus não é porque ele se esqueceu, não aleluia, é porque ele está agindo, ele está trabalhando e ele está trabalhando pra te honrar, pra te abençoar pra te dar a vitória, aleluia, grau a Deus, e enxugar essas lágrimas tu vai voltar a sorrir, tu vai cantar a ida de vitória e tu vai ser muito feliz, aleluia, grau a Deus em todas as áreas da tua vida, em todas as áreas da tua história aquilo que tu colocar as mãos vai prosperar vai andar pra frente aleluia, tu tem andado triste porque você não vê nada na tua vida você olha ao teu redor, parece que nada está acontecendo mas o Senhor manda dizer, vai acontecer um grande milagre na tua vida vai acontecer um grande milagre na tua história e tu vai contemplar com os teus olhos que o teu Deus é um Deus que faz porque ele é fiel, ele é poderoso, glória a Deus, aleluia aquele que te prometeu é fiel para cumprir Deus não é filho do homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa fiel é o nosso Deus e ele chega hoje pra resolver pra mudar a tua história ele está entrando em todas as áreas da tua vida para mudar a tua história aleluia, Deus, o Senhor manda dizer, tu vai se alegrar e vai comemorar porque Deus chega pra fazer e quando Deus faz, quando Ele opera ninguém pode impedir, operando Deus, quem impedirá? aleluia, ninguém pode impedir o agir de Deus na tua história e o agir de Deus para você te abençoar a última palavra vem de Deus e a palavra do Senhor para a tua história hoje é, aleluia, filha, filha, eu chego pra te abençoar aleluia, Deus já determinou a tua vitória Deus já determinou teu milagre e tu vai se soltar de alegria aí Deus vai te arrancar desse lugar de humilhação e eis que o Senhor está fazendo aleluia, glória a Deus tudo novo na tua vida tudo novo na tua história escreva aqui embaixo Deus está fazendo tudo novo na minha vida aleluia compartilha esse vídeo com mais alguém você que for novo se inscreva no canal para novos vídeos ativa o sininho de notificação Deus abençoe e aí e aí Obrigado.